Liberdade pra mim é esse daqui, ó. Liberdade pra mim, nada mais é do que você poder parar o teu tempo, o teu domingo, a tua semana e fazer alguma coisa que você quer. Hoje, por exemplo, é um domingo, chuvoso de frio. Eu tava em casa sem fazer nada, descansando, algo muito bom também, só que eu falei, ah, hoje eu quero comer alguma coisa diferente. Hoje eu quero levar o merecimento lá pra cima, uma coisa importante pra ficar no processo de riqueza. Estar em ambientes que te elevem seu nível, que você escolha chegar lá, através dessas escolhas, desses ambientes, lugares. Porque muitas vezes você passa a sua vida inteira trabalhando, correndo atrás de grana, correndo atrás de dinheiro, batendo ponto, ou no teu próprio negócio e você se tornou um escravo da sua rotina. Você se tornou um funcionário da sua vida. Você não trabalha mais pra viver, você vive somente pra trabalhar e aí você nos dá uma oportunidade como essa. Eu não tô te falando pra você fazer isso aí todo dia, porque eu não faço todo dia. Eu tô te falando simplesmente pra que você tire uma vez no mês, duas vezes no mês, um dia, pra você ir num lugar que você gosta muito, com a minha comida que você gosta muito. Ou a cada três meses, a cada seis meses, fazer uma viagem que você gosta, pra um lugar que você não conhece. Porque a vida, ela é breve, irmão. Não o dinheiro pelo dinheiro, não o trabalho pelo trabalho. É tudo isso, por tudo que ele pode proporcionar. Aí talvez você me fale, ah, Thiago, mas eu não tenho dinheiro pra conseguir fazer essas coisas. Então faz uma renda extra, pô. Vai vender alguma coisa. Ah, mas eu não tenho um tempo. Então, mano, se você trabalha num trabalho que você tá aí há anos, e não tem tempo pra fazer o que você quer, o que você tá fazendo na sua vida, mano? Porque a coisa mais importante é o teu tempo. Se você tá vendendo esse tempo, você ia fazer o quê? Você ia vender mais o quê? Por que você não vende um produto através do seu tempo? Ah, Thiago, mas eu não tenho uma companhia pra fazer, pra viajar, pra ir em lugares. Sempre precisa de companhia, pô. A maior companhia que você pode ter é a tua. É você e você. Porque é você se conhecer, você se conhece, você sabe quem você é, você sabe as coisas que você gosta. E às vezes, muitas vezes, é muito melhor você fazer as coisas de uma forma sozinha do que você escolher pessoas pra fazer junto com você. Porque quando você faz as coisas sozinho, você escolhe. É 100% escolha. Quando você faz com outras pessoas, um gosta de sorvete, o outro gosta de castanha, o outro gosta de requeijão. E aí dá tudo errado. A vida é isso. A vida é um eterno desejo de querer ter as coisas, mas também você não pode se entediar quando você possui essas coisas. Tem que ser grato. É aquela parada da gratidão. De você querer muito o melhor emprego, querer ganhar mais. Pra você nunca se esquecer do que você tem de riqueza pra muita gente. Porque muitas vezes eu gosto de fazer esses vídeos, não falando apenas sobre dinheiro, sobre trabalho e sobre empreendedorismo. Porque é um outro lado meu. Que muitas vezes eu não mostro aqui. Mas alguns vídeos eu mostro. Se vocês gostarem de vídeos como esse, eu posso fazer até mais. Mas que é você ser ambicioso pra conquistar coisas, mas que quando você conquista essas coisas, você não fique maluco, habitulado por querer as próximas apenas. Mas que você queira as próximas, mas que você seja grato, tira o momento pra você pra brindar o que você já conquistou. Você tem que aprender a brindar as pequenas conquistas pra que você chegue até as grandes. A vida não é uma linha de chegada. É degrado ideal. Em cada degrado que você chega, vai ter mais ideias pra você ir. Se você não entender isso, você vai morrer depressivo, ansioso, frustrado e não vai conseguir viver o que eu tô te dizendo. Portanto, a mensagem do vídeo é essa. Viva! Sinta seu corpo. Vai a lugares que você gosta. Como a coisa que você quer. Porque a vida é sobre essas coisas. Liberdade é isso. Deu vontade de comer um McDonald's enquanto eu estava ali. E eu fui lá e comprei. Porque o dinheiro vem até mim e eu faço ele, não o que ele me faz. Ah, mas isso aí faz mal. Tudo faz mal, né? Na verdade, né? Mas o excesso é o pior. E aí, por exemplo, A liberdade também que eu tenho de treinar, de fazer as coisas que eu faço, o crossfit, o maitai e perder o peso que eu ganho hoje. E uma outra coisa que é importante falar e que eu estava me esquecendo é que liberdade não está atrelada somente a ter dinheiro para realizar as coisas. Liberdade é liberdade mental. Por que que eu falo isso? Porque muitas vezes você tem um dinheiro para fazer certas coisas. Você tem um dinheiro, até me arrepiai isso, você tem um dinheiro para fazer viagens. Você tem um dinheiro para ir naquele melhor lugar. Só que as pessoas ao seu redor não têm. E aí você tem que fazer uma escolha. Ou você muitas vezes carrega essas pessoas e aí você paga por elas aquele preço e está tudo bem, se você tiver condições. Ou você vai perceber que você tem que fazer muitas das coisas que você quer sozinho. E às vezes, para você pode ser um problema. É por isso que eu quero que esse vídeo abra a sua mente. Porque, cara, se a vida é breve, se você tem condições de fazer alguma coisa, faça. Muitas vezes você não pensa que as pessoas te acompanham. Às vezes você vai encontrar as pessoas no caminho. Porque às vezes você trabalhou, você ralou, você se programou para fazer uma certa viagem. E hoje você tem condições e tempo livre de fazer essa viagem. Só que a pessoa ou as pessoas que você quer não tem esse tempo, não tem muitas vezes esse dinheiro. E talvez nunca terão. Porque você nunca vai conseguir carregar todo mundo. As pessoas não são bagagens. Elas escolhem o que é que elas fazem. E o que é prioridade para elas pode não ser para você. E aí, se você não fazer as coisas sozinho, você pode acabar perdendo muitas das coisas na sua vida que era para ser a mais importante. Quer fazer uma viagem? Faça. Quer ir em um lugar, comer algo diferente? Coma. Mas não dependa de ninguém. A liberdade não é só financeira. Ela é mental. Ela é espiritual. Ela é de várias coisas.